Resident Evil! Survivor! Oh my god! It's all my life! Chuva de... ácido! Recarrega a arma! . . . Não! 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 Chuva de atos não dá pra sair aqui dentro da casa. Puh! Puh! que zumbi doido é esse? recarrega ela ressuscitou não é possível será que é só ela? o que mais? a equipe o o o o o eu vou correr o vc pegueu d eu vou pegar a d a agora na ele ele tem que ter e-a-lá a-lá-lá aqui como o 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